Bem-vindo ao canal do Curso Bizu! Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Primeira questão, então, fazem parte dos critérios de adequação de veias superficiais como substituto arterial todas as alternativas a seguir, exceto, a gente acabou de ver, então a resposta é, no caso, exceto, que é a errada, é a letra C, diâmetros luminais acima de 2 milímetros, tá? Então, todas as outras alternativas, elas correspondem a critérios de adequação de veias superficiais. Ela tem que ser uma compressibilidade venosa completa, ausência de espessamento parietal e ausência de conteúdo intraluminal, tá? Com relação aos diâmetros luminais, lembra do que eu falei? No corpo do texto, ele falava que alguns cirurgiões aceitam substitutos venosos acima de 2,5 milímetros, tá? Mas aqui eu coloquei para não fazer a confusão, então coloquei diâmetros acima de 2, porque aí está errado, tanto pelo texto, quanto pelo quadro de critérios de adequação. Sobre o mapeamento venoso para utilização como substituto vascular, assinale a alternativa correta. Aqui a alternativa correta é que sempre deve ser realizado bilateralmente. Por que a A está errada? O espectro de velocidade do preset deve ser entre 5 a 10 centímetros por segundo. Mapeamento venoso, tá? Então, espectro para um preset de fluxos lentos. Deve ser realizado apenas no membro inferior, não, tem que ser bilateralmente, e não há necessidade de avaliar o sistema venoso profundo, tá incorreto também. Terceira. O paciente será submetido a um mapeamento venoso de membros inferiores para substituto arterial, porém, apresenta limitação física e não pode manter-se na posição mais indicada para a realização do exame. Assim, assinale a assertiva que representa uma posição alternativa adequada para o estudo. Então, aqui a gente viu que a posição alternativa aceita é o Trindelenburg reverso, tá? Uma outra opção é a posição supina, né, que também corresponde aí à posição inventral. Então, todas as outras não estão corretas, tá? Por que? Vai dizer assim, ah, Bruna, mas e a ortostase ali não tá certa? Mas olha a pergunta dele, ele falou que o paciente tem limitação física e não pode se manter na posição mais indicada, que é a posição ortoestática. Então, por isso que a letra C não é a resposta dessa questão. Quarta. Em caso de inadequação ou indisponibilidade da veia safena magna para utilização em derivações arteriais, opta-se pelo uso de substitutos alternativos. Todas as assertivas abaixo representam alternativas frequentemente utilizadas, exceto a artéria radial. Então, como a gente conversou, sempre a preferência para derivações arteriais infrainguinais, a gente vai optar pela veia safena magna, depois os alternativos, safena parva, basílica e cefálica. Os condutos arteriais, eles têm uma preferência na utilização de cirurgias de revascularização do miocárdio e não dos membros inferiores. Lógico, é descrito alguns casos, mas são casos de exceção. Quinta, assinale a alternativa que representa o transdutor mais indicado para a realização do mapeamento venoso para a utilização como substituto arterial. Essa é fácil. Letra A, transdutor linear de alta frequência. Questão que caiu ano passado. Durante o mapeamento da artéria radial para a utilização como enxerto aortocoronário, são encontrados os seguintes dados. Então, tem um diâmetro de 2,6 milímetros, uma parede sem lesão obstrutiva e um fluxo na análise espectral bifásico. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente encontra que a correta é a letra E. A artéria é apropriada para a utilização como substituto vascular. E eu trouxe aqui para vocês os critérios de adequação da artéria radial para a utilização como substituto arterial. Então, ela tem que ser uma artéria com uma ausência de placas ateroscleróticas ou presença de placas discretas, calcificações e estenoses, ausência de estenoses hemodinamicamente significativas na artéria unar. Por quê? Se eu tiver uma oclusão da artéria unar ou uma estenose significativa da unar, eu posso gerar uma isquemia naquele membro. Então, eu preciso que a artéria unar esteja com funcionamento adequado. Diâmetros luminais acima de 2,5 milímetros e uma adequada colateralização do fluxo entre a artéria radial e unar. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. Letra A, são necessárias informações quanto ao sistema venoso? Não, aqui eu estou fazendo uma avaliação da artéria radial. Então, eu preciso de informações em relação aos demais trajetos arteriais. Mas como a gente viu aqui que tem um fluxo bifásico na artéria radial, eu não preciso necessariamente, eu já sei que em geral eu não tenho mais nenhuma estenose significativa no território arterial proximal, tá? Letra B, artéria fina podendo ser apropriada se a origem for acima da prega cubital. Não é fina, o diâmetro que ele exige como critério é acima de 2,5. E letra C, é necessário estudo do fluxo da artéria subclávea. Essa alternativa poderia dar um pouquinho de dúvida, tá? Mas, lembra do que eu falei, não briga com a questão. Se a gente tem uma alternativa que é completamente certa, aqui, lógico que quando a gente for fazer a avaliação do mapeamento da artéria radial, a gente tem que fazer um estudo completo da parte arterial do membro superior que a gente está avaliando. Mas, como eu já vi que tem um fluxo bifásico, então isso já sugere para mim que eu não tenho nenhuma estenose significativa proximal. Senão, se ele estivesse pensando que você marcasse essa alternativa, ele ia te falar que a artéria radial tinha um fluxo monofásico e não um fluxo bifásico. Letra D, o fluxo bifásico é sugestivo de lesão proximal. É necessário estudo da artéria brachial. Não, então foi justamente o que a gente conversou e o que o Arthur até falou nas questões, na primeira aula com vocês, né? Hoje em dia a gente fala em até fluxo multifásico. Então, a gente não divide mais em bifásico, trifásico. Então, aqui eu vou pensar em estudar a região proximal arterial se ele estivesse falando que a artéria tinha um fluxo monofásico, tá bom? Então, por isso que a alternativa correta é a letra E.